Música Feirão NGV Veículos, condições especiais para você comprar o seu carro agora né Vinícius? É isso aí Vanessa, as melhores taxas do mercado essa semana aqui na NGV Veículos E olha só, este carro aí, HB20 HB20 S 1.6 2014 completo, baixa quilometragem, único dono 47.990 E se você quiser dar financiamento às melhores taxas, você pode trazer o seu carro como parte de pagamento É isso aí Pulto também tem Pulto 2013 1.4 completo, por apenas 32.990 É a preço especial, é Feirão NGV Veículos, a próxima oferta E 30 2012 GLS 2.0, top de linha, com teto, couro, roda, por apenas 48.490 Feirão NGV Veículos, está acontecendo aonde? Rua Mojimirim, número 374, Jardim Novo Campos Elíseos O telefone? 25 14 0005 A loja virtual? NGV Veículos.com.br Ou clicar em seminovos.com.br É só aproveitar Vem para a NGV Olha só, Feirão Condições Especiais aqui da NGV Veículos, tem que aproveitar, né Vinícius? É isso aí Vanessa, Feirão essa semana, as melhores taxas do mercado para você Então mostra para a gente, o que você tem aqui? Voyage 2009 1.0 completo, por apenas 23.990 Dá financiamento às melhores taxas do mercado, agora você procura o que? Um Uno? É claro que tem um, olha isso aí, preço incrível É isso aí Vanessa, você quer um carro barato, um carro econômico para o dia a dia? Uno 2010, Mille Fire Economy, por apenas 14.990 Vale lembrar que eles aceitam o seu carro, sua moto como parte de pagamento Vem para cá que sai negócio Para finalizar C3 Picasso 2013, completa por apenas 38.990 Preço bacana mesmo, não gostou? Então aproveita esse grande Feirão da NGV Veículos e fica no endereço O Amor de Mirim, número 374, Jardim Novo Campos Elíseos E o telefone? 25 14 0005 E tem o site? ngvveículos.com.br ou clicarseminovos.com.br É só aproveitar Vem para a NGV